O Banco da Amazônia lançou hoje o Plano Safra 2425, com 11 bilhões de reais para a agropecuária. O valor é 11% maior que o da última safra. O evento foi realizado em Belém, no Pará, e contou com a presença do Ministro da Agricultura. Carlos Favaro ressaltou a importância do plano para gerar oportunidades no agrolocal. Nos primeiros 15 dias de julho, as unidades produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil processaram 43 milhões de toneladas, de acordo com a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, o que representa queda de 11% ante a safra passada. Essa retração se deve à chuva, que atrapalhou a colheita do cultivo. Mesmo assim, o acumulado de moagem da safra 2425 até agora é quase 9% maior do que no mesmo período do ano anterior. O Departamento de Economia Rural do Paraná reduziu a previsão da safra de trigo 2324 do Estado. A atualização indica que a produção seja de 3,6 milhões de toneladas, cerca de 200 mil toneladas abaixo do volume previsto anteriormente. Segundo o Deral, o tempo seco foi o responsável pela redução de produtividade.